E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de Ava Estátua e Defensa no canal É, galerinha, mais um vídeo de Ava Estátua e Defensa E finalmente saiu a grande, é, a grande data da nova update Galerinha, basicamente vai demorar 15 dias pra atualizar Porque ele falou no grupo do Discord dele Assim ó, é, é, nova update quando ele retornar de férias Então, ele vai voltar das férias e aí sim que vai vir a grande update Então isso praticamente, eu conversei com os dos donos lá, né? Com o Navy, é, simplesmente com o Fruit também E simplesmente daqui a 15 ou mais ou menos 12 dias aí a grande atualização O que eu acho que vai acontecer nessa grande atualização? Eu acho que o Star Pass vai dar em dead, né? Vai dar em dead, quer dizer que ele vai, você não vai conseguir pegar o Eren E você não vai conseguir pegar a Amy, a Amy, né? Esses personagens são muito bons pra vocês fazerem igual eu fiz aqui, ó Pra vocês fazerem, é, o tipo Gilgamesh Esses personagens são muito apelão Esses personagens de sete estrelas são muito OP Mas se você não tiver personagem de sete estrelas, isso não quer dizer nada Isso quer dizer que vocês tem que usar os códigos que estão funcionando Porque assim que sai código novos, eles expiram os outros, né? Os anteriores E tipo assim, gente, o que eu indico pra vocês antes dessa atualização? Farma muito Farma muita Esmeraldas Ou Esmeraldas Eu tô jogando Farma muito Stardust, né? E farmar, claro, gemas Gemas é fácil Você só usar código já ganha cinco mil, dez mil E aí tem o pitch É, de... O pitch de conseguir personagens aí, por exemplo E claro, farma muito É... XP Por que XP? Porque XP, além de quando você pegar um personagem de sete estrelas Que consequentemente vai vir Vai vir novos personagens de sete estrelas aí É... Eu garanto pra vocês Que vai vir personagens do banner especial Esse banner especial É, personagens de sete estrelas Tipo o Gilgamesh A última vez Tipo esse personagem aqui O Shia Vange Eu não tenho esse personagem ainda E tô com pouco Stardust Por quê? Porque A dica que eu dou simplesmente Façam muita Toy Mode Toy Mode vai ajudar É... A vocês conseguir Um personagem Se você chegar na... 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 E vai te dar Também Muito Stardust Star P SER Vai evoluir demais Se você fazer as... As missões diárias Se você também É... Simplesmente Fazer uma Fazer o Rage Igual eu fiz aqui Do Gilgamesh E de outros personagens Por exemplo O Kuler Só que só tem dois personagens Aqui do Urbano Especial Dois não Deixa eu ver Aqui Do Urbano Especial Tem um Gilgamesh Essa estrela Tem aqui O Organs Bezek Que é o Guts E tem também aqui O personagem O Goku Superinstitutivo E... E... mano o universo de justiça olha o tanto personagem a gente ó ó então o demo espetida de 0,5 só tem esses três quatro personagens de sete estrela pra vocês poder pegar claro o cooler já saiu como muito tempo aí então ajuda demais cancelar deita socorro bugou para o sumo aí desbugou então gente ó eu vou passar os códigos que estão fazendo perfeitamente mas vou falar mais sobre essa atualização essa atualização é bom que vai acabar eu acho que acabou o torneio eu acho que vai acabar o evento né de é os eventos aí que tá tendo só que não tem pressão acesse ele só foco muito num nos personagens quando tem personagem ceste lá eu foco demais né então vamos lá vou pegar aqui coloca esse código aqui clique em sete e coloque esse código aqui ó é nua elixir 2024 esse código vai te dar quatrocentos tardar mais sete mil e trezentas gemas e eu recomendo leve 60 e no caso 10 minutos jogo o que eu digo sempre para vocês gente eu falo novos com novos corte porque sempre que acontece a atualização sempre que acontece uma grande update sempre que acontece o mini update vem novos códigos então se você não usar esse código quando vir novos códigos eles não vai tá funcionando esse código que eu tô usando então quatrocentos de Stardust e 7300 gemas diamantes aí para vocês olha o tanto peço nas sete estrelas gente vocês usarem esses código aí ó ó que eu consigo eu consegui formar XP já tô preparado pronto preparado querendo aqui a atualização sempre demora aí por isso que eu trago outros jogos eu falo eu grave outros jogos né então vamos lá mais um código aí para vocês mais um código para vocês vídeo o código 12135 vídeo código 12135 esse código é sensacionalmente muito bom porque eu digo para vocês também ele dá sem Stardust e simplesmente vai te dar é duas mil e trezentas diamantes então já dá 500 esmeraldas se você usar o bolo que eu uso eu sempre chamo de bolo que é no caso é ir para o mundo 1 e para o mundo 2 e para o mundo 1 e para o mundo 2 3 vezes você vai conseguir sempre os personagens que vocês estão em tanto querem né eu tenho aqui para vocês terem noção eu tenho aí me que eu consegui aqui dos tapés claro tem vários vídeos explicando para vocês como consegui evoluir esta peça em antes da ideia tem vários vídeos é com os melhores decks para é para o dia dos namorados aqui tá vendo e claro gente eu quero que vocês foquem muito não está aqui ó ó a gente eu vou falar para vocês se bater a meta é porque não bate sempre todos e que eu gravar o estado da defesa eu falo se bater a meta de 20 é 20 é comentários de 20 pessoas diferentes eu vou fazer o sorteio do personagem todo hoje aqui ó vamos clicar é recente na realidade 3w esses personagens aqui gente ó é o personagem todos só cercar e tem esses personagens aqui o só cerca de reviver então esses personagens aqui eu vou estar trazendo aí pra vocês não é do ano né do ano pra você está vendo nós doando pra vocês então é simples vocês bater essa meta compartilhe com os amigos é simplesmente compartilha com os amigos e claro é vocês compartilham com os amigos amigos vai também comentar então hashtag quero e o seu link do roblox hashtag quero e o seu link do roblox para você está participando do sorteio vou estar sorteando dois personagens aqui dois toge é isso assim que eu falo eu vou estar sorteando também alguns personagens aqui então hashtag quero e o seu link do roblox se bater a meta de 20 comentários aí com hashtag hashtag quero com 20 pessoas diferente eu vou estar trazendo o sorteio aí desse personagem desses personagens incrível então galerinha vão compartilhar vão compartilhar vamos se inscrever no canal ativar o sininho para mais vídeo de ao estátua de defesa porque vou estar trazendo várias dicas importantes para vocês por exemplo é decks aí importantes tem vários decks aí que eu posso estar trazendo aí ó ó o tanto de personagem que eu tenho gente para vocês terem noção ó ó o tanto de personagem claro eu vou tirar alguns mas é personagens ok envolver ok 3w tira aplicar ok 1310 de 1500 então são mil e trezentos e é personagem não são todos diferentes tem alguns que tem muitos né tipo se eu clico na letra c vamos lá sei ó tá vendo aqui ó vai aparecer esse personagem aqui só a série letra t aparecer esses personagens aqui então então isso ajuda demais é ajuda demais a vocês a você está participando dos vídeos porque sempre vai ter sorteio aqui no canal e aqui ó tá vendo isso aqui é envolve é para vocês dá envolve nos textos claro se você quiser ó não dá envolve não está no xp né nos decks é isso gente quer mais vídeo de ao estado da defesa comentem comentem mesmo interagem aí que eu vou estar trazendo muito vídeo top para vocês aqui ó tá vendo que o ticket agora para aparecer você é tem que entrar no jogo todo santo dia porque senão não aparece não aparece e é fácil para você ir no mundo 1 clica em sumo e fecha aqui e já aparece aqui ó tá vendo requerimento leva 75 e aí você faz e consegue 8 é 8 espécie se você for no extremo você vai conseguir é 16 então então é muito fácil você juntar é isso deixa o like compartilhar um canal ativo sininho e valeu